Oi galera, olha que dia lindo! Começa com esse diazinho, gente, que ele já está escurecendo, né, gente? É para chover, mas ainda estão soltando que ele está sem conseguir ver para gravar para vocês. E galera, vamos roxar aqui um pouco, né? Galera, aqui ó, estou aqui, olha demais, vou mostrar, gente, eu não ligo, hein? E galera, eu vou mostrar um negocinho para vocês. Eu acabei de fazer esse apontadorzinho aqui, ó, aquele de caixinha que ficou super feio. Mas galera, olha, ele é uma caixinha de grampos que eu coloquei dentro, um apontador, funciona muito bem. Aqui é a ponta, sabe? A ponta do lápis aqui. Uma cola aqui, acho que não tem nada, ó. Vou mostrar essa gaveta. Vou mostrar ela aqui, que não deu o meu bocinho. E eu estou fazendo, tipo, um... Deixa eu virar a câmera aqui. Oi, galera, me vira agora, né? Eu estou fazendo, tipo, um tour. É, gente, tipo um tour. Se eu estiver colocando o dedo, na frente da câmera, não liguem, tá? Mas eu estou fazendo um vlog aqui para vocês. Meio que tour, né? E... Ai, gente, já está conseguindo me ver. E galera, é isso. Eu vou virar a câmera aqui. Eu estou fazendo um... Para vocês se lembrarem, Eu estou fazendo um vlog de tour, tá bom? E galera, agora eu vou fazer o quarto episódio de ASMR, tá? E vou fazer uma receitinha, ensinar para vocês uma receitinha, tá? Agora, olha o look de hoje. Lindo, né? Essa é a manhã de sábado, galera. Amanhã de sábado, que eu estou gravando aqui para vocês. E eu tenho que adiantar vários vídeos. Então, vamos para o próximo vídeo, galera. Então é isso. Eu fiz esse vlog, tipo, super e mega rápido. Eu só vou mostrar umas coisinhas para vocês. Galera, agora eu vou fazer os vídeos que tem para fazer de semana. Então, um grande beijo para todos vocês. Tchau!